Bora lá então rapaziada, realizar o sorteio pra vocês da faca finalmente ó, pra quem não tava acompanhando ó, sorteio da baioneta, blue steel, linda demais mano, olha isso, então bora lá, 230 respostas, vamos ver quem foi o sorteado, aqui nesse outro site aqui ó, número relatório de 1,233, vamos gerar, 135, número 135, e vamos ver quem foi, Richard, Richard Takakashi, não é possível, o cara ganhou já mano, filho da mãe muito sortudo mano, é verdade. É verdade, mas ele deposita direto mano, ah então mano, ele é merecedor né pai, é isso aí, então é isso, de novo velho, Richard, Takakashi, fazer o que, mano, vou ver com a administração se ele realmente usou o cupom, então é isso aí ó, depositou, mandou o print, certinho, fique esperto que nesse vídeo vai ter mais um sorteio pra vocês, fechou? Assiste aí que vai ser muito louco, faz um sorteio, vou nem falar nada, só assiste. Aí rapaziada, RSTS Shadow, realmente usou o cupom, já conferi então, vou mandar pra ele faquinha velho, ganhei uma baioneta aí, muito sortudo mano, essa baioneta é muito bonita, então é isso, vou enviar aqui e aceitar no celular, pronto, skin enviada, e é isso. E ó rapaziada, quem não tava acompanhando também aí no canal, tava rolando sorteio, dessa Alpi Ateres aqui ó, sniper muito louca, DSM4 aqui mais bonita ainda, que eu curto muito, pouco usada, e essa aqui também pouco usada, tá ligado, muito safe. Só pra quem tivesse acompanhado o meu canal e mandado a palavra secreta lá no meu Instagram, e tivesse tirado um print que ativou a notificação, o sininho, tudo mais, eu já tinha selecionado quem era, primeiro Murilo aqui ó, ele mandou a palavra secreta, varadaço, print com notificação, tudo, e outro foi o Thiago aqui ó, mandar aqui a Alpi pra ele. E pronto ó, tudo feito, já aceitei, vim aqui pros dois, parabéns aí, e se liga no vídeo que mais sorteio, aqui não para, tá ligado, é isso aí, tamo junto e bora pro vídeo. Bom, então rapaziada, tamo aqui no Force Drop, tô com o meu parceiro Lucas House, dá um salve aí. Salve rapaziada. Você vai dar sorte hoje pra gente ou não, mano? Ah mano, no último vídeo eu trouxe uma luvinha, né, então acho que hoje, mano, vai ser duas facas nessa... Demorou, qual caixa você quer, irmão? Essa da AK aí, essa da AK do sorte. AK né, random covert. Preço acessível, isso aí, já abri já, ó. Boa nada, boa nada, Lucas. Ah, valeu a pena, mano. Vendi, vendi. Vou mais uma nela, vai. Ó, o cara já tá vendendo mais que eu, galera, é isso. Se você lucrar, não vende o item. Ó, isso aqui. Tamo mal, tamo mal, mas ó, eu já vou fazer logo um upgrade, que vai valer a pena. 20zinho, ó, 14. Só pra, só pra ver, só pra gastar nosso... Ó, 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 olha isso, mano. Olha isso. Correio do upgrade, velho, olha isso. Cupom Felipeira. Cansei de falar. Depositou qualquer quantia, ganha 35% bônus e participa dos sorteios do canal. Nesse vídeo, vou anunciar mais um sorteio muito top. O último foi a baioneta, que eu já realizei. Demorei um pouco pra realizar, galera, mas agora vai sair mais esse sorteio. E o resultado vai sair rapidão, então não perde tempo. Usa o meu cupom e preencha o formulário, que tá aí na descrição, fechou? Pra depositar como é que funciona, rapaziada. Primeira opção, vai abrir outra janelinha, pra você colocar com boleto, cartão de crédito, Bitcoin, todas essas formas de pagamento, beleza? E se você quiser depositar suas skins, vem na segunda opção, belezinha? Vai abrir outra aba, você manda seu trade link, envia skin e pronto. Aí você vem aqui no seu perfil, ó, clica na sua fotinho e tira uma print dessa página aqui. Tem bastante gente que tem dúvida como é que faz pra participar do sorteio. Vou explicar melhor aqui. Tira uma print aqui, porque aí vai estar dizendo o seu saldo, entendeu? Só pra comprovar que você depositou aí, me apoiando, fechou, galera? E se você já tiver gasto, saldo, é... Tira uma print aqui mais pra baixo, que mostra os itens que você ganhou, fechou? E aí depois só, primeiro link na descrição, formulário não exatamente igual esse, que esse é o antigo. Vou criar um novo ainda. Só preencher e já era, mano, muito safe. Ó, Lucas, a faquinha abaixou o preço dela. Antes tava 220, acho, agora tá só 200. Quer arriscar? Quer arriscar? Tá barato pra caramba, tá barato pra caramba, ó. Ó, meu Deus. Putz, estileto não, talvez. É ruim? Rui nada. Rui nada. Profitizada, profitizada. É, eu aprendi de profit e mantém, né, pai? Isso, luquinhas. Galera, aqui no site tem esse sistema bônus aqui, ó, mãozinha do Force. Quando você abre a caixa, dependendo do valor dela, você ganha uma quantiazinha bônus. E aí dá pra abrir essas outras caixas, ó. Aqui tamo com 5, vou abrir essa headshot só pra mostrar, ó. Bebeu uma aguinha. Bebeu uma água, hein? Uhum. Ó o M4 que eu surtei. Tá bom pra caramba, mano. Lucas, vamos abrir uma diferença. Mostrar pra rapaziada aqui no site. Não positivo o depósito de vocês. Se você depositar pouquinho, dá pra abrir várias caixas também, ó. 1 dólar, 2 dólar, 3 dólar. 1 dólar, tá vendo? Então é muito de boa o site. Mas você também pode sair no profit pegando da faquinha, hein? Mas é isso aí. Fire and water. Vamos ver, né, pô? Tá sem papas na língua hoje, Lucas. Dá pra vir um profitzinho. Oxe, vários itens caros, hein, Lucas? Mano do céu. E a CM4 é louca, velho. Vai, Lucas, fala duas. Eu abro a primeira. Nossa. Tá nas suas mãos. Tá nas suas mãos, velho. Não, não, você foi bem na jogada. Vai você. Não, não quer assumir o B.O.? Vai, vai. Peraí, deixa eu tomar uma água e pensa bem. Tente a ler, mano. Tente a ler as cartas, tá ligado? Mano, já sei. Peraí. É um rumo de truco, ó. Um rumo de truco. Qual é a carta mais forte? É a mais forte do truco, pai. Não, ó. Eu vou pegar uma aqui aleatória. Mano, olha o que eu tô fazendo pra abrir uma... Pra tentar pegar uma faquinha pra vocês, velho. Mas vai dar certo. Deixa o like, vai. Só pra eu ter feito isso, mano. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou pegar uma aqui do meio. Ah, isso. Vamos ver se as cartas estão do nosso lado. Ah, mano. Vai falar agora, ó. Ah, eu ia falar dois, velho. Ah, não. Você fala agora isso. Pior que eu gostei desse estilo, velho. Vamos de cartas de novo. Vai quatro. Quatro. A outra a gente... As cartas que vão nos dizer. Ah, não. Luva, não. Mano, hoje o bagulho tá pegando fogo, ó. Quer deixar na mão das cartas? Baralhadinha. Tá. Dois, 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 dois. Ai, meu Deus. Vai ser, vai ser, vai ser. Vai, 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 Lucas. Dois? Vai, vai, vai. É isso? Confia nas cartas. Ai, mano. Que isso, Felipe, mano? Galera, as cartas não estão do nosso lado, mano. Cinco dessa, Lucas. Tá bom. Cinco dessa. Fiquei louco das cartas. Água. É bem? Hum. Hum. Mais ou menos, né? Top. Tá bom. Você gostou 50. Olha essa Glock. Se você for sorteado com skin que tá de graça, você pode depositar ela, participar do sorteio da mais cara e ainda lucrar no site. Mano, vamos ver se a gente consegue. Ah, 55, pai. 55 pra nós é como, Lucão? Fá sim, pai. Fá sim. Vai ser louca, vai. É nóis, é nóis. É nóis, 50%. Oh, é nóis. Ai, ai, ai. Eu fico com medo ainda, mano. Mas, ó. É, então. Então, mais uma skin ainda pra eles, Lucas. Vamos dar um upgrade na SM4. Ó, aquela 1 que ele é da hora, você não acha? Essa aqui? É, eu acho bonito. Então toma, então. Toma de um pisada. Putz. Tá bom, tá bom. Não tem problema, não. Vamos ver que pode vir. Quem sabe vem AK direto, né? Olha, mano. É uma AK, é uma AK. Olha que nice. Ó, vai. É 57, vai, vai. Bullet Rain. Tá vendo? Ó, boa. Vamos com calma, galera. Agora vamos uma porcentagem um pouco mais baixa. Um pouco mais alto, um pouco mais alto. Tá ligado? Tipo, vamos com aqui o Conformite de novo. Boa, vou aqui o Conformite é da hora. 40 real. Nossa, mano. Demorou, né? É, demorou. Deu uma tensão, tipo. Deu. É chamativa, velho. Boa, Luca. 120 dólares. Meu Deus. Por favor, por favor. Por favor. Para, porra. Boa. Baneta Lore. Nossa, mano. Tá bastante. Vou ganhar uma bonita. Aham. Perdão. Aham. Nossa, foi. Mano, a gente tem muita sorte, velho. Ufa. Ufa. Prefiro é que o Conformite do que essa AK, mano. Rapaziada, eu fui pegar a Classic Key Knife Casey Harden, mas não tinha disponível, mano. Porque é muito difícil. Procura dela é muito alta. Então, resolvi pegar essa Ursus aqui, Stained. Que eu acho que ela é mais daora ainda. Ela tem animação bem mais legal do que a Classic. E eu acho que aí vocês vão curtir mais também, ó. Vou aceitar aqui e mostrar pra vocês, ó. Pouco usada, muito safe. Essa manchada, que é a Stained. Ela tem uma estética bem legal. Bem clean. Eu curto bastante ela. Se liga. Aí, rapaziada. Chegou aqui o Conformite. Vamos aceitar. Pronto. Deste aqui. Então, é isso aí, rapaziada. Pegamos essa aqui, o Conformite. Muito louca. E essa Ursus aqui pra vocês. Que vai ser o sorteio pra participar. Primeiro link da descrição. É isso. Então, é isso aí, rapaziada. Além dessas duas skins, tem também skinsada grátis pra vocês. Glock 18, Rebelde das Terras Devastadas. E a Mac 10, Stat Trek. Malakita. Ó, que beleza essas duas skins. Essa aqui, então. Nossa. E pra participar, muito fácil. Só presta atenção, hein, mano. Manda uma print desse vídeo com o like. Estando inscrito no canal. E com o sininho de notificações ativado. Faz essas três coisas. Tira a print. Manda pra mim lá no meu Instagram. Fê.Lipeira. Escreve Felipeira30k. Comenta aí. Hashtag Felipeira30k. E manda no meu Instagram também. Felipeira30k. Só isso. As duas primeiras pessoas vão levar pra casa essas duas skins. A primeira leva a Glock. E a segunda a Mac. Pode ser? Mais ou menos no mesmo valor as duas. Então é isso. É nóis e boa sorte. I'm lying wide awake. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí